São Paulo de João Vitor Abre e Ângelo, né? Vamos! Vamos! Cadê você? Cadê você? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Dá uma vida aqui! João Vitor! Vamos lá! A Sérgio! A Marlene! A Sérgio! A Sérgio! A Sérgio! A Sérgio! Eita mãe! A Sérgio! Os bons, os bezerros! Os bons! A Sérgio! A Sérgio! Vamos embora! Vamos embora Rovito! Mateus! Que diabo ele! Vamos subir a ladeira! Ainda chegou lá! Já voltou secreta! Vá cá de quem? Vá cá de vovó! 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 Vá cá! Vá cá de vovó! Vá cá de vovó! Vá! Vá cá de vovó! Vá cá de vovó! Vamos descer aí pra ver! Há uma por terras, Rovito! Em cima, Rovito! Em cima, Rovito! Doí Me esta apanhando! Apanha a corra do chão, Rovito! Toma o baixo! E vamos simbora Valeu, chegamos, chegamos